Vim pra calar a boca de todos os mal falado Que sai falando mal de mim sem nem me conhecer A evidência da mídia deixa incomodado Os bico quer colar comigo só pra aparecer Mas ao contrário dele a gente foca no trabalho E não em fofoca alheia pra me retroceder Quando eu tiver nas pistas tocando camaro Eles vai ver, eles vão ver Eles vão ver e vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beck segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse asfalto Eles vão ver e vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beck segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse asfalto WG Splat Funk, copia não DDCK, na produção DDCK, na produção WG Splat Funk, copia não Vim pra calar a boca de todos os mal falado Que sai falando mal de mim sem nem me conhecer A evidência da mídia deixa incomodado Os pico quer colar comigo só pra parecer Mas ao contrário dele a gente foca no trabalho E não em fofoca alheia pra me retroceder Quando eu tiver nas pistas tocando camaro Eles vai ver, eles vão ver, eles vão ver E vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beco e segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse asfalto Eles vão ver, eles vão querer andar no meu poçante Mas as madame vai tá ocupando todo espaço Eu tô fumando um beco e segurando no volante Deu pra entender o meu amor por esse asfalto Deu pra entender o meu amor por esse asfalto É o WG Splash Funk, tá bom?